Bom dia pessoal, bora pra mais um vídeo pessoal. Hoje tá eu e Marcelão aí na área, Marcelão no caminhão. Marcelão começou esse platô aqui com a Randon. Aí agora eu vou dar sequência nele. Vou tá tirando essa beirada de barranco aqui ó. E ali naquele mandiocau, vou mostrar pra vocês. Deixa da máquina aqui. Então pode cair né galera. Se cair, puxar um limite. Dá uma mão aqui cá do sol. Então tio, eu vou tá cortando isso aqui, até naquela estaca que vocês tão vendo ali ó. E até naquela outra estaca lá em cima lá ó. Pra dar nível com o outro corte ali ó. Como é que ele corte lá ó. Lá na frente. Então vai dar nível lá naquele coisa lá. Corta isso tudo aqui e tira no caminhão. E começou aqui, vai ser uma caixa de garagem. Vou ter que jogar um pouquinho de terra aqui agora. E é isso aí. Então galera, acompanha o vídeo. Vamos que vamos aí hein. Sai daí não. Lembra de se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like aí. Assiste o vídeo até o final, fortalece aí. Show? Vamos que vamos pessoal. B95B na área. É isso aí pessoal. Tá cavando aí. Acertar esses quadros aqui nesse terreno. Depois partir pra trás de mim aqui. Pra continuar o corte aqui. Ali vai ser mais triado e aqui. O barranque é baixinho. 7,5. 7,20 se derrubar. 8,20 se derrubar. 9,40 se derrubar. 10,40 se derrubar. Agora lá atrás vai no barranque mais alto. E bom cá lá dentro só. Só até aqui. Então meia um metro dentro da beirada. Não sei Pode cavar a gente rumo aí, né Fala O legal daqui é que o terreno, os terrenos aqui em volta é tudo é pedra Esse aqui até então é exceção Graças a Deus Só foi pra lá também Eita, doido Cadê? Mas olha, calma Infelizmente a gente tem que trouxar o material Trouxar, soltar, bebrear igual o amigão Cláudio Luz aí fala Um abraço Cláudio Luz aí Um abraço pra você aí Conecron Um abraço Trouxe Um abraço Um abraço Um abraço Vamos lá. 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 Celão na área. Veio o cara. Dá um maluco marcial lá, ó. Veio o homem. Do caminhão e da maca. Já dá bolada. Vamos lá. 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 Corazé pra. A rapazinha devei ter comprado essa lavoura aqui pra mandar pra discipulador e te mandar Vamos lá pro chão Olha que bonita Vamos entrar nesse barranco pessoal 4.000 4.000 e pra dentro Rampar ele Barra um pão hein Pra pegar aqui ó Toca demais Amarelinho, tem uma pedra Pena estragar a lavoura Assim né pessoal Mas infelizmente Eu como operador não posso fazer nada O dono pediu pra cortar o barranco Pra tirar a lavoura do rapaz Deve ter pago essa lavoura Carrega o caminhão de barra Carrega o caminhão de barra Carrega 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 E a pão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pessoal, beleza? Finalizando o serviço aqui, ó. Tirei essa terra aqui, né? E acabei de esclarejar o terreno, entrou 4 metros pra lá. Aqui entrou mais ou menos 4 metros. Lembrando que quem começou o esclarejou foi o Marcelo. Aí, dele deu sequência aí. E eu finalizei ele carregando a terra no caminhão e na máquina aqui, filé? Então, pessoal, lembrando sempre, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Aí ficou desse jeito aí, ó. Filé, pessoal? Barranquei cortado. Aquela terra ali vai ser pra encher esquadro da... Encher o alicerce da casa, filé. Então, pessoal, até o próximo vídeo aí, tamo junto. E é isso aí. Serviço finalizado. Até o próximo vídeo aí, pessoal. Filé. Fui.